Música Jessica Atayde e as colegas Kelly Bailey e Rita Pereira estão a desfrutar de umas férias de sonho em Istambul, na Turquia. As três atrizes, que contracenaram juntas na novela A Herdeira, partiram a aventura no início da semana e desde então têm partilhado com os seguidores várias imagens dos momentos únicos que estão a viver. Esta sexta-feira, dia 25, foi a vez de Jessica Atayde mostrar um pouco do verdadeiro paraíso. A atriz publicou no Instagram uma imagem onde surge em biquíni e exibe as suas curvas invejais, que deixaram os seguidores rendidos, que estrondo, escreveu um seguidor. Eu sou mulher, mas tenho que dar a mão a palmatória, muito bonita, muito bem feita e num cenário espectacular, apontou uma outra fã. Música Música